Olá, moranguinhos! Voltei para o canal do YouTube, não é mesmo? Qual o tópico, né, desse vídeo? É o desaparecimento de Living Woods. Vou começar explicando o que aconteceu, né? Eu estava no Rio de Janeiro, beijando muitas bocas, custando a vida. Na minha mente, no meu sonho, né, porque eu não fiz nada disso. Eu fui pro Rio de Janeiro gravar a novela da Record, o Rick e o Lasdaro. Muito obrigada a todos que assistiram. E aí, eu meio que fiquei longe da Bruna. É... chorando. Então, eu fiquei um pouco longe, também dei um tempo pra pensar em coisas novas. Vou explicar agora como que foi, mais ou menos, o meu sentimento de estar em outra novela, o que aconteceu e tudo mais. Eu fiz a Dana na novela. A Dana era uma personagem muito fofa, bem diferente, é o oposto da Vivi. Elas são completamente diferentes. Isso é ótimo, né, porque um ator é sempre bom reinventar, criar novos personagens. E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre tive um sonho de morar no Rio de Janeiro e eu tive uma experiência conhecer os lugares que eu nunca tinha conhecido, que o Rio de Janeiro eu só ia lá pra trabalhar e voltava pra casa. Mas foi ótimo, porque é sempre bom a gente conhecer novos lugares. E carreira de atriz, acho que a maioria dos atores sempre moram no Rio de Janeiro, que é onde tem mais emissora e essas coisas, então é sempre importante. Mas minha casa é São Paulo, entendeu? Não tem como, meu barraquinho lá em casa, entendeu? Eu fico longe da minha família, da minha cama, aí eu já fico em depressão, entendeu? Eu chorava todo dia. Mentira, eu saí pro baile funk, entendeu? Mas eu voltava pra casa. Brincadeira, gente, eu não sei dançar funk, deixa ela bem clara. E aí, essa foi uma experiência, porque tipo, eu conheci pessoas novas, conheci grandes atores que eu vou sempre levar pra minha vida, porque eu aprendi muito com eles, eu fiquei realmente muito feliz. Então, pra quem queria saber o que foi uma experiência, foi ótima, fiquei super feliz, voltei pra casa renovado, uma nova pessoa. E eu acho que isso é o mais importante. Então, pra quem assistiu, muito obrigada por ter acompanhado a novela, mas a novela continua passando, só que os personagens cresceram, né? É uma pena. E muito obrigada pra todo mundo que torceu pela Dana, pela minha personagem, muito grata. Então, esse foi o notício do meu sumiço. Eu e o meu vocabulário ótimo de português. Então, esse foi o motivo do sumiço de Lívia. Mas fiquem ligados que voltaremos com novidades, coisas engraçadas. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada a todos vocês que continuaram botando fé no meu canal. Eu não esqueci de vocês, é que eu realmente tava sem tempo. A minha vó falava assim, Você não vai gravar vídeo pra esse canal? Pelo amor de Deus. Olha o que você faz. Eu falei assim, vó, é um time. Eu não tenho time, entendeu? Eu não tenho tempo. Poderia ter focado no meu inglês? Poderia, mas realmente, inglês é uma coisa que Deus ainda proverá na minha vida. Rezemos. Enfim, gente, muito obrigada pelo carinho de sempre, por terem continuado botando fé no meu canal. E por terem assistido a novela também, muito feliz. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pra quem não é inscrito. Curtam esse vídeo. Um beijo pra vocês. E até mais, moranguinhos. Terem assistido. E aí